A bola do mundo, régua e compasso O mundo caminha passo a passo Se você vacila, caiu no laço Ficou para trás, mano, aquele abraço Eu tô pra te dizer, tá um puta clima Mal, mal no ar Vivemos num sistema onde vagabundo é mal Onde o mal reina e o ritmo é maldade Real, que hoje em dia eu não confio Mas é em ninguém chegar em casa Eu vou dizer, é bem uma aventura E olha lá se eu não trombar A viatura, ou uma pá de gambá Naquela fissura, desculpa a mim Vou ficar de cara amarrada Desculpa a mim Vou ficar é sem respirar Desculpa a mim Vou dizer todas essas loucuras Pois então esse é o mundo Moldo da rua Que no rolê você fique sempre na segunda O clima é ruim, a rotina é cruel Se vacilar, você sobe é cruel Se vacilar, você sobe é pro céu O clima é ruim, a rotina é cruel Se vacilar, você sobe é pro céu Vacilou na área, pênalti morô? A bola do mundo Régua e compasso O mundo caminha Passo a passo Se você vacila Caiu no laço Ficou para trás Mano, aquele abraço A bola do mundo Régua e compasso O mundo caminha Passo a passo Se você vacila Caiu no laço Ficou para trás Mano, aquele abraço O mundo gira e gera gerações No qual crianças O nosso futuro É adolescentes Fogem do futuro Do presente Se escovendo no obscuro Atrás de qualquer muro Na noia de fazer oiceiro Pegar sua mente e fritar O bagulho acabou O barulho dominou Suando frio Tique nervoso Teve por dentro No maior veneno Passageiro do medo No ponto de ônibus Eu vejo todo isso Sou efico o arisco Mas eu to esperto Eu to, eu to atento Eu to, eu to ligeiro Oi, com fé em Deus A todo momento Onde cobra tem nariz Sapo tem bigode Macaco velho Cê morde É como dizem os mais velhos Vacilou na área Penalti A bola do mundo Régua e compasso O mundo caminha Passo a passo Se você vacila Caiu no laço Ficou para trás Mano, aquele abraço A bola do mundo Rego e compasso O mundo caminha Passo a passo Se você vacila Caiu no laço Ficou para trás Mano, aquele abraço Tô zoando Refletindo Eu já não sou menino Um pequeno, grande homem Sei lá Se eu tô mentindo Olho para o lado E vejo um menino Em que mundo Em que vivemos Mano, eu não acredito Passo a mão na consciência E analiso friamente Álcool Mulheres, drogas Desilusão na vida Faz desacreditar Qualquer família O que eu não quero pra mim Eu não quero a ninguém No sofá do barraco Eu vejo o jornal Jacks, estripadores Serial killers Psicopatas Putas e putos E feito o circuito O dano das ruas Fecho meus olhos E chego a entender O consciência humana E não me revoltar Com sentimentos Que possam me derrubar Pois o meu coração E a minha mente Hage em sincronismo Com a comunidade Mas para a sociedade Eu sou mais um rapper Um filho do lado leste Um BRR Onde tem que se ter O domínio do raciocínio real Do raciocínio real A bola do mundo Rego e compasso O mundo caminha Passo a passo Se você vacila Caiu no laço Ficou para trás Mano, aquele abraço A bola do mundo Rego e compasso O mundo caminha Passo a passo Se você vacila Caiu no laço Ficou para trás Mano, aquele abraço Bola, 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 bola Bola, 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 bola Régua e compasso O mundo caminha Passou a passou, se você vacila, vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano aquele abraço Tchau, tchau